Fala! Chega junto cá dentro, fecha comigo e bate de frente. Vou lançar a braba, hein? Após se recusar a concentrar pelo Flamengo e ser submetido a exames, Gabigol se reapresenta normalmente à seleção brasileira, treina com afinco e demonstra estar milagrosamente recuperado do edema na coxa direita. E saiba sobre o suposto interesse do Liverpool em sua contratação. Vidal, mais próximo do Mengão, veterano que é sonho da torcida, vai treinar no Ninho do Urubu com os demais jogadores da delegação chilena num acordo com a diretoria do futebol. Clube Árabe, volta novamente as atenções para Michael. Será que agora vai ter acordo para a saída do jogador? Gerson e Pedro se representam e vão reforçar o time diante do América Mineiro pelo Brasileirão. Ficou curioso, né? Então te prepara, porque a partir de agora, ó, é tudo nosso. Mengão foi presa do ataque. Ajeitou, bateu, golaço. Gol! Já chega largando o like. Se você gosta dos vídeos deste canal, então compartilhe com a galera. E se quiser me seguir nas redes, ó, o link tá aqui. Mas vamos lá com a informação. Assista este vídeo até o final. O volante Gerson e o atacante Pedro, que foram liberados na vitória por 1x0 do Flamengo sobre o Coritiba no Couto Pereira, na primeira partida da terceira fase da Copa do Brasil, se reapresentaram normalmente e estão à disposição do técnico Maurício Souza para a partida deste domingo, Flamengo e América Mineiro às 4 da tarde no Maracanã pela terceira rodada do Brasileirão 2021. Os jogadores foram dispensados porque tiveram problemas com relação ao retorno da seleção brasileira olímpica nos amistosos que foram realizados na Sérvia, em Belgrado. E justamente por conta disso, pelo desgaste absurdo para retornar ao Brasil, eles dois não foram relacionados para a viagem à capital paranaense. Tenho certeza que se tivessem sido relacionados, teriam comparecido normalmente e se apresentado ao técnico Maurício Souza. Mas a verdade é que são dois importantes reforços para o Flamengo na sequência do Brasileirão. E você, o que acha? Você não vê problema nenhum na escalação desses atletas. Você acredita que esses dois jogadores, após terem sido liberados, poderão estar 100% à disposição? Deixe abaixo o seu comentário. E antes da gente partir para o próximo assunto, está vendo essas letrinhas vermelhas abaixo do meu nome no vídeo, no smartphone? Ou então esse botãozinho vermelho aqui no canto do seu computador é o botão inscreva-se. Clique, acione o sininho na opção todos e fique sempre por dentro do Mengão. E informação que eu já trouxe anteriormente e está cada vez mais se configurando. O empresário, representante do atacante Michael, Eduardo Maluf, já foi contratado por um emissário, que foi contratado por um clube do Oriente Médio, trata-se do Al Ain, dos Emirados Árabes. Clube que, inclusive, chegou a formalizar uma proposta oficial ao Flamengo na última janela para transferências internacionais. Mas naquela oportunidade, o Flamengo bateu pé para o empréstimo do jogador pelo período de seis meses por um milhão e meio de euros. Foram formalizadas duas propostas do clube árabe. Mas o Flamengo não cedeu e não houve tempo hábil para superar a burocracia suficiente para que ele pudesse fazer a sua transferência. O Flamengo, naquela oportunidade, também exigiu valor fixado para aquisição do atleta em definitivo em 10 milhões de euros. Lembrando que ele custou ao Flamengo 7 milhões e meio de euros para aquisição de 80% de seus direitos econômicos junto ao Goiás, clube pelo qual ele foi eleito à revelação do Campeonato Brasileiro de 2019 conquistado pelo Flamengo, o heptacampeonato nacional. Fato é que a própria diretoria do Flamengo já está aguardando uma nova proposta oficial do Al Ain e acredita que agora os números serão bem próximos, se não exatos àquilo que o Flamengo exigia no início do ano. Se isso acontecer, são grandes as chances de que o jogador seja negociado. E você, o que acha a respeito disso? Você abriria a mão do Michael ou você acredita que é um importante jogador para a composição do elenco e manteria Michael acreditando que ele pode, quem sabe, despontar finalmente com o manto sagrado e apresentar o futebol que ele apresentou pela equipe Esmeraldina durante a temporada de 2019? Deixe abaixo o seu comentário. E antes da gente partir para o próximo assunto, você gosta das taças que aparecem aqui no cenário? Então, você também pode ter a sua réplica para tirar aquela onda. Fale com o meu amigo Jarbas das Taças. Os contatos para falar com ele, incluindo o zap, estão aqui na descrição do vídeo. E não esqueça de dizer que foi o Mauro que te indicou para você ganhar um descontão. E Arturo Vidal nunca esteve tão perto do Flamengo. Literalmente, o jogador que foi convocado pela seleção chilena para a disputa da Copa América aqui no país vai treinar no Ninho do Urubu, assim como a delegação do Chile. Houve um acordo entre o Chile, a Federação Chilena de Futebol, e a diretoria do Flamengo para disponibilizar as instalações do Ninho do Urubu, quando, lógico, o Departamento de Futebol Profissional, o time principal, não estiveram utilizando o espaço. E com isso, o Chile poderá fazer a sua preparação para a Copa América aqui no Rio de Janeiro. Outras seleções já haviam pleiteado essa possibilidade e até feito contato com o Rubro Negro. Só que Maurício Isla, que é jogador do Flamengo, foi o grande mediador nesta situação e conseguiu colocar, portanto, o Chile na frente e houve o acordo. Portanto, Arturo Vidal, que é sonho antigo do Flamengo, jogador que tem até fomentado este sonho entre os torcedores, sempre, de maneira frequente, publicando vídeos, fotos, textos dele com a camisa do Flamengo, comemorando vitórias, gols, títulos do Rubro Negro. E já mencionou diversas vezes em vários veículos de comunicação que gostaria de um dia jogar pelo Flamengo e atuar no futebol brasileiro. Ele que é fã do futebol do Brasil e também torcedor do Flamengo. Falou que aqui no Brasil ele torce pelo Flamengo. Eu já trouxe, inclusive, essa informação que foi trazida por amigos, meus camarados, colegas de profissão, os chamados periodistas chilenos, de que o Flamengo utilizaria esse período do Chile no Brasil na sua preparação para a Copa América para conversar diretamente com Vidal e saber realmente a intenção do jogador. Se ele apenas admira o Flamengo ou realmente tem a intenção de, em um determinado momento da sua carreira, antes, é claro, do encerramento, vestir o manto sagrado. Lembrando que ele já está com 34 anos, teve alguns problemas sérios de lesão que prejudicaram o seu aproveitamento pela Inter de Milão. E também clubes aos quais ele foi emprestado tem mais um ano de contrato com o clube italiano. E o mais difícil, o seu salário, hoje, mensal, é de o equivalente a 3 milhões de reais. Algo completamente proibitivo para a realidade do futebol brasileiro, principalmente no período pós-pandemia. Ou seja, se ele realmente quiser jogar pelo Flamengo, terá que baixar bastante suas pretensões salariais para se adequar, hoje, à realidade orçamentária do clube. Lembrando que a possibilidade dele jogar pelo Flamengo de maneira imediata é praticamente nula. O Flamengo, portanto, vai apresentar um projeto para o jogador caso, ao fim do contrato dele, com a Inter de Milão, ele queira realmente jogar no futebol brasileiro ou então, permanecer na Europa ou ir para uma outra praça como o futebol árabe ou China. O Flamengo vai tentar saber qual é realmente a intenção do atleta. E você? O que acha? Você acredita na possibilidade de que Vidal possa jogar no Flamengo? Você gostaria do Vidal no Flamengo? Deixe aqui o seu comentário e antes da gente partir para o próximo assunto. Se você tem precatórios a receber dos governos, federal, estadual ou municipal, não os venda antes de entrar em contato através do e-mail que está disponibilizado aqui na descrição do vídeo. E eis que após se recusar a concentrar com o Flamengo na capital paranaense onde eu estive recentemente e se submeter a exames do departamento médico do Flamengo, Gabriel Barbosa que utilizou como justificativa o laudo do departamento médico da seleção brasileira cujos exames aos quais ele foi submetido naquela ocasião constatou um edema na coxa direita ele que preferiu permanecer em São Paulo fazendo tratamento intensivo da lesão foi o primeiro a se apresentar à seleção já na preparação para a Copa América. ele que foi mais uma vez convocado pelo técnico Tite e foi mais além primeiro a entrar em campo participou ativamente de todas as atividades para as quais ele foi proposto não reclamou de dores e mostrou estar milagrosamente recuperado do edema sinceramente eu não acredito que ele tenha conseguido se recuperar tão rapidamente olha a cronologia jogou na terça-feira reclamou de dores na quarta-feira constatado o exame na quinta-feira se recusou a se apresentar ao Flamengo para fazer o tratamento e na sexta-feira treinou normalmente você que é inteligente saberá tirar a sua própria conclusão e muito se falou também um certo boato acabou uma especulação nas redes sociais de um suposto interesse do Liverpool no atleta e estaria motivando ele da prioridade à seleção onde ele ganharia visibilidade internacional e dessa forma poderia motivar os ingleses a formalizar uma proposta ao Flamengo lembrando que ele tem contrato até dezembro de 2024 e sua multa recisória gira em torno de 60 milhões de euros não existe qualquer interesse declarado do Liverpool ou de outro clube inglês pelo Gabriel Barbosa atualmente a diretoria do Flamengo não recebeu sequer sondagem pelo jogador nem do Liverpool nem de qualquer outro clube inglês nem de qualquer outro clube europeu isso foram informações passadas por pessoas diretamente ligadas ao departamento de futebol ou seja não existe nenhuma motivação externa para que Gabriel Barbosa tenha optado por dar prioridade à seleção brasileira e não ao Flamengo e você o que acha de tudo isso o que você acha desta atitude de Gabriel Barbosa que será punido pelo Flamengo a diretoria ainda está definindo qual será a sua punição e qual a punição que você se fosse dirigente do Flamengo daria ao jogador ou passaria pano e não daria punição nenhuma deixe abaixo o seu comentário se você quiser me seguir nas redes sociais o link está aqui no alto da sua tela também estamos no Telegram se você tem um aplicativo vá até o link que está aqui na descrição e siga-nos não saia sem antes deixar o seu like gostou deste vídeo? então compartilhe com a galera mas não vá embora está vendo uma dessas janelas que abriram? clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal combinado? despertando paixões movendo multidões este é o Mengão bom